Fala aí meus camaradinhas tudo bem hoje a gente vai viajar nós vamos para Foz do Iguaçu Dá um like 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 Foz do Iguaçu tem um monte de coisas legais para fazê Eu quero ver você quer ver eu também quero ver um 2 3 e já Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto